DJ Jesus, a sensação de areias O meu ex-amor, você que me deixou sozinha daquele jeito O meu ex-amor, o mundo gira, olha quem está sofrendo O meu ex-amor, você que me deixou sozinha daquele jeito O meu ex-amor, o mundo gira, olha quem está sofrendo Se me valorizasse quando eu te amei, não pagaria o preço Eu tenho que te deixar, e se me desse a volta O que eu te dei, era tua boca, que eu ia beijar Pode se lamentar, acabou Pode se lamentar, acabou DJ Jesus, a sensação de areias Estou cicatrizando as feridas Pois homem de verdade, cê não foi ainda O meu ex-amor, você que me deixou sozinha daquele jeito O meu ex-amor, o mundo gira, olha quem está sofrendo Se me valorizasse quando eu te amei, não pagaria o preço Eu tenho que te deixar, e se me desse a volta O que eu te dei, era tua boca, que eu ia beijar Pode se lamentar, acabou Pode se lamentar, acabou Oh, 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 oh O meu ex-amor, o mundo gira, olha quem está sofrendo Obrigado.